A enchente do Rio Madeira deste ano começou a ser registrada a partir do dia 27 de outubro de 2021. Ano passado, a Marinha do Brasil nivelou as réguas pluviométricas. Através delas, se obtém a medida exata da subida do Rio Madeira nesta região. A enchente já é maior em 3 metros e 10 centímetros em relação ao mesmo período do ano passado e já atingiu a marca de 21 metros e 82 centímetros. Em relação ao enchente do ano passado, este ano estamos bastante adiantados. A expectativa é que a enchente deste ano seja maior que a enchente do ano de 2018, devido fortes chuvas em nossa região e ainda falta muitos meses para encher. O alerta em relação à enchente de 2018, quando atingiu o nível de 27 metros e 73 centímetros em abril daquele ano, se faz necessário, porque a cada 4 anos, a tendência é que as águas atingem níveis maiores. Nos últimos 12 anos, a enchente histórica foi de 2014, quando ultrapassou os 30 metros. Oร O O O O O O O O O